Quando o assunto é criatividade, a Alma PBDO sempre se destaca, né? Não só pra vocês terem uma ideia, ela já foi agência do ano no Festival de Cannes por quatro vezes e soma por lá um número de 235 leões, o dobro da segunda agência brasileira mais premiada no festival. Então, pra gente falar sobre essa trajetória da Alma PBDO com o Cannes Lions, a gente conversou com o sócio e diretor-geral da agência, Luiz Sanches. Quando a gente fala de Alma PBDO, o que vem na sua cabeça? A agência mais criativa do Brasil. E o que vem também? A mais premiada. Só pra você ter uma ideia, a Alma já ganhou quatro vezes a agência do ano aqui no festival. Isso, meu filho, não é pra qualquer um. Tô com o Luiz Sanches e a gente vai falar um pouco, né, Luiz, dessa história da Alma PBDO aqui no festival, que é uma história muito forte. A Alma PBDO sempre foi muito premiada nesse festival e muito prestigiada, né? É, a Alma PBDO tem uma baita tradição no festival. Eu acho que a gente acredita muito no valor que o festival traz pro nosso negócio, né? Fala-se tanto hoje de data, de parâmetros e tal. Isso aqui é o maior parâmetro criativo que existe. E criatividade é um dos maiores assets que qualquer negócio de comunicação deveria ter. Então, eu acho que a gente realmente valoriza muito esse festival. E tem uma tradição nossa. Nós somos a agência brasileira que mais ganhou prêmio já no festival. Fomos já quatro vezes a agência do ano. E é um baita orgulho ver o festival se reinventando. E toda vez que a gente se reinventa, a gente vem aqui, aprende um pouquinho mais e consegue trazer esse aprendizado pro nosso trabalho. Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Consegue ter ideia de quantos leões até hoje? A gente ganhou um Grand Prix de print. Leões. Eu acho que tem duzentos e poucos leões. Quase trezentos leões. Eu, até começar o festival, estava com cento e sessenta e sete leões. Como diretor de arte, depois como diretor de criação. Eu vou deixar o som. O festival tem uma lista, né, que eles fizeram com os profissionais mais criativos do mundo. A UMAP tem alguns profissionais nessa lista, quem são? Sim, é um baita orgulho a gente trabalhar com esses caras, esses caras são maravilhosos. Então assim, tem o Bruno Prosperi, tem o André Gola, tem o Pernil, o Marcelo Nogueira, a Queca, o Ox, por aí vai toda a equipe. O Tato, o Rezende, são caras que já estão lá há muito tempo e ganham bastantes leões lá pela agência. O ano passado, se eu não me engano, eles foram ranqueados como os criativos mais premiados do festival aqui. Eu sonhei que tinha um cachorro de peixe. Ele era meio esquisito. Às vezes ele era mais cachorro, às vezes mais peixe. Mas onde eu fosse, ele ia comigo. Cada sonho que eu tenho, viu? Space Fox, cabe o que você imaginar. Qual que, na sua opinião, é a importância do festival para as agências, de um modo geral? Eu acho que é esse parâmetro, né? Eu acho que tanto se fala hoje de você ter dados que comprovem estatisticamente alguma coisa. A premiação publicitária, principalmente num festival como o Cannes, você tem problemas muito parecidos, mas com resoluções diferentes de outros lugares do mundo. E você vem aqui, você compara uma a outra, por categoria, quem conseguiu ter uma melhor solução para aquilo? Como que você trouxe um frescor para aquele problema, em termos de comunicação, solução-comunicação? Eu acho que traz valor para as agências. Então, eu acho que as agências produzem muito valor para os clientes. A criatividade, ela produz valor. Ela é um maior investimento que um cliente pode ter. Se você botar no banco, vai dar X%. Uma ideia criativa pode dar 50 vezes X%. A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu acho que você poder escolher sua agência, ou pelo menos você cobrar da sua agência esse tipo que você tenha realmente criativamente. Qual o parâmetro? Eu sou criativo, todo mundo se acha criativo, então tem que ter um lugar que você mostra estatisticamente por que você é criativa, qual o seu histórico, sua consistência. Tem muitas agências que são criativas um ano, depois elas somem, agora você todo ano ser criativa, constantemente, sendo criativo, acreditando, é sinal que você acredita no seu produto criativo. E quando você acredita no seu produto criativo, isso tem valor. Do lado da agência, valor de cultura, valor de se cobrar para que as pessoas estejam ali. Do lado do cliente, ter certeza que você está realmente comprando o melhor produto que você tem no mercado. Então é super saudável você ter os trabalhos aqui em Cannes.